Filha primogênita de José Coelho Raimunda, essa menina cresceu, estudou e se tornou professora de geografia, função que exerceu durante 30 anos. Aos 28 anos, casou com João Batista e dessa união tiveram dois filhos, Joatã e Clara, que hoje são formados e atuantes. Amante da vida e da natureza, aquela menina ainda tinha um sonho, ser jornalista. Aos 56 anos, participou do Enem e em 2017 reingressou na Universidade do Estado do Rio Grande do Norte, na qual teve que se adequar a um labirinto de adaptações e aprendizagens. Com o apoio e acolhimento dos amigos e professores, a menina, que hoje chega aos 60 anos, prova que nunca é tarde para realizar seus sonhos. Essa senhora, eterna menina, se chama Gorete Coelho.